A Organização Mundial de Saúde classificou o estado de São Paulo como área de risco para a febre amarela. Mas em Rio Preto, a maioria da população já tomou a dose da vacina e o esquema de vacinação continua o mesmo. Confira na reportagem de Letícia Greco. O surto de febre amarela na Grande São Paulo deixou todo o estado em alerta. Em Rio Preto, quem ainda não tomou a vacina está procurando as unidades de saúde para se proteger da doença. Eu não tinha essa vacina ainda aqui, constando na minha carteirinha, né? E como a gente viaja bastante, a gente vai pescar na beira de rio, então eu resolvi já me preparar. E aproveitei e a moça viu que a minha vacina antitetânica estava vencida, então já tomei também. O seu Carlos está certo. No Brasil, os casos atuais registrados da doença ocorreram em áreas do ciclo silvestre, ou seja, em áreas de matas. Por isso, só o repelente não é eficaz para evitar a doença. A vacina é fundamental. Lembrando que houve uma mudança no esquema. Muitas pessoas estão chegando na unidade com um agendamento, porque antigamente a vacina era feita a cada 10 anos. Mas isso mudou e no mundo inteiro hoje a recomendação é de uma dose única. Então quem já tomou a vacina está protegido e não precisa se preocupar. Lembrando que a vacina é indicada a partir dos 9 meses de idade. Em Rio Preto, a vacina contra a febre amarela continua sendo feita com a dose padrão, ou seja, não fracionada. Isso porque o município já é considerado área de risco para doença a longa data. Por isso, 93% da população já é vacinada. É o caso da dona Madalena, que já tinha tomado a vacina, mas procurou a unidade para saber se precisava tomar de novo. Eu sabia que eu tinha tomado, mas eu vim me informar direito, porque falei, de repente eu tenho que tomar de novo, mas a moça disse que eu não preciso. Agora eu fiquei tranquila mesmo. A vacina contra a febre amarela é segura e eficaz. Existem algumas restrições que são para pessoas que têm alergia a ovo, gestantes, mulheres que estão amamentando bebês com menos de 6 meses e pacientes que fazem tratamento para doenças imunossupressoras, como câncer e AIDS. Em Rio Preto, as 27 unidades de saúde têm a vacina. Então é importante a população saber, não temos campanha, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde para quem nunca recebeu a vacina. E o que é importante frisar, muitas pessoas perdem a carteira de vacinação. É importante guardar esse documento, porque muitas vacinas são aplicadas uma vez na vida. Então qual é a nossa recomendação? Procure sua carteira de vacinação. Tenha calma. Nós não estamos vivendo nenhum momento crítico para as pessoas se desesperarem. Agora, quem nunca tomou ou não acha carteirinha, não tem certeza que tomou, a recomendação é procurar uma unidade de saúde.